E vai até a próxima sexta-feira, 25ª edição do Festival de Música de Itajaí. A programação é totalmente gratuita, com uma série de oficinas e shows. Amanhã tem Gilberto Gil. Quem mostra pra gente é Pedro Mariano. Vamos ver. A música ecoa pelos corredores da Casa da Cultura, Didi Brandão, no centro de Itajaí. Estão sendo executadas 17 oficinas de graça. Como samba de bateria, a linguagem dos tambores afros. Violino e violoncelo na MPB. Além da criação e educação musical para deficientes visuais. 468 pessoas de 47 cidades do Brasil e ainda da Argentina e do Chile se inscreveram para participar de uma das 27 oficinas de música do calendário da 25ª edição do Festival de Música de Itajaí. Ver essas pessoas fazendo música, tocando e aprendendo, acho que é o grande gás que a gente pode ter de presente nesse trabalho todo. O festival é o carro-chefe. Ele que provocou uma série de coisas. Ele provocou revoluções. Por causa do festival surgiu o Conservatório de Música. Por causa do festival surgiu o curso de música da Univale. O Festival de Música de Itajaí também oportuniza esse contato direto com artistas renomados. Há exemplo desta oficina, que é ministrada por Arismar do Espírito Santo, multi-instrumentista e que tem um legado gigantesco na música popular brasileira. Arismar tem 37 anos de carreira e trabalhou só com as feras da música. Dorival Caymmi, Lenine e Toninho Horta. É uma cidade de Porto linda, que cresceu, que os músicos cresceram, que os projetos cresceram, que o respeito cresceu. As grandes atrações musicais se apresentam nos palcos espalhados pelo centro do município. Integram a programação gratuita cantores como Gilberto Gil, que se apresenta nesta quarta no centro de eventos.